Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Está começando aqui o nosso Jornal da TV SB Notícias. Me perdoem aí pelo pequeno atraso, mas estamos aqui com mais uma edição. Claro, a gente sempre levando informação precisa e com alta credibilidade para você, viu? Olha aí, eu quero agradecer a todo mundo que participa aqui junto comigo pelo WhatsApp, você que manda suas reivindicações, já colocando no ar aqui, né Josué? É o 997-82-4426. Obrigado pelo carinho hoje. Hoje é um dia maravilhoso para você participar nesse dia 5 de novembro de 2019. Já é quase um pezinho aí no Natal, não é verdade? Já final de ano, pode se considerar. E a gente está aqui, né? Ao vivo para todo o Brasil. Olha, hoje você vai acompanhar no Jornal da TV SB Notícias, Olha aí o Gaeco, o Gaeco deflagrou ontem, segunda-feira, a Operação Belágio. Olha, houve apreensão de três, né? De três policiais. É isso? Houve policial civil, militar. É, olha aí. Acusados, suspeitos aí de envolvimentos com jogos de azar. E ainda moradores da Vila Linópolis e também do Santa Rita pedem melhorias. Os pais estão revoltados com a situação da escola ali do Magui e também o Leonel Brizola. Você vai acompanhar isso e muito mais hoje aqui no Jornal da TV SB Notícias. Legal? É o Portal SB Notícias. É a Rádio Brasil. Junto com você eu volto já já. Você sabia que a Rádio Brasil atingiu um milhão e trezentos mil acessos no portal radios.com.br? Isso mesmo, um milhão e trezentos mil acessos apenas no maior portal de rádios do Brasil. Seu rádio está ligado. Esse número é oitenta e dois vírgula trinta e sete por cento do acesso do Rádio Barbarense. Ah, 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 mais ouvida. Por isso que a Rádio Brasil é a força do rádio de Santa Bárbara. Número um no seu rádio. Vamos lá, Brasil. Vamos lá. Vem junto comigo então. Olha, a gente começa falando do caso que ocorreu ontem aqui em Santa Bárbara do Oeste. Foi em Santa Bárbara e também em Americana. Veja só, minha gente. As corregidorias que deram apoio, inclusive, ao Ministério Público de Americana e Santa Bárbara do Oeste, teve o caso que envolveu policiais militares e também civis. O Ministério Público de São Paulo, por meio do GAECO, deflagrou ontem, segunda-feira, a Operação Belágio, nessas duas cidades, Americana e Santa Bárbara. A operação foi realizada em conjunto com a Corregedoria da Polícia Militar e também da Polícia Civil de São Paulo. E tudo começou por causa de uma denúncia que teve o ano passado, em 2018. E a polícia ontem, você viu só o movimento aqui em Santa Bárbara, em Americana. Houve até uma coletiva ontem à tarde, lá em Piracicaba. E essa denúncia anônima que foi em setembro de 2018. A investigação foi iniciada. Olha aí as imagens que você vê, o tanto de dinheiro aí. Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão. Entre os presos estão 3 policiais militares e também 2 policiais civis. R$ 210 mil apreendidos. Além disso, foram apreendidos munições, armas de fogo e drogas, hein? Rapaz, só pela misericórdia de Deus, hein? A operação do Gaeco. O Gaeco, quando pega mesmo, ele... Ele pega para capar, né, produção? É, não é brincadeira, não. Vamos lá com prestação de serviço agora, aqui para o nosso povo, para a nossa gente. É o WhatsApp que mais recebe denúncias aqui na nossa cidade. 997-82-4426. Moradores da Vila Linópolis estão indignados com a situação ali no entorno, no entorno da Escola Estadual Magui. Me dá até uma dor de cabeça quando eu falo da situação da Escola Estadual Magui. Vocês acreditam que eu finalizei o meu ensino médio na Escola Magui? Estudei até o terceiro ano, né, o terceiro coligial. E hoje, a gente passou por lá e viu como que, infelizmente, a escola está abandonada. É o que eu falo. É o que eu falo dos nossos governantes. O momento que você chega no local, qual é o seu pensamento? O pensamento é que não tem fiscalização, né? Você pode perguntar ali para qualquer um, qualquer pai de aluno, morador. É claro que os diretores não vão se pronunciar, senão acabam entrando aí nas represálias. Mas a gente está aqui para denunciar e mostrar o que está errado para tentar consertar. Lá na Rua Manuel de Abreu, escorpiões estão aparecendo dentro das residências. Veja a situação, essa é a Rua Américo-Brasiliense. Oh, vereadores! Cadê os vereadores? Vila Linópolis, Escola Magui. Isso é o lado ali na lateral da Escola Magui. Alô, deputados! Olha, a Escola Estadual. Cadê aí a Secretaria de Educação? Que resposta que vocês vão dar para os pais dos alunos quanto a essa desordem, a essa situação? Imagina se alguém cai ali, ó, à noite. Olha só essa lâmina, né? Esse pedaço de... Vai saber o que tem por baixo disso. As árvores tomando conta da rua. Uma escola Magui, que é uma escola que me deixa, né, deixou muita saudade. E eu fico muito triste em ver cenas desse tipo, né? Agora, os pais, eles aguardam uma posição por parte da Secretaria de Educação, tanto do município como do Estado. O município pode até tentar tirar o, né, o dele na reta, mas não tem como fugir, não, viu? O município tem que cobrar do Estado melhorias aí na Escola Magui. Tá? Que condições... Tem como voltar aquela imagem da Manoel de Abreu? O calçamento, como é que tá ali? Ali eu vi o... Ah, isso aí, ó, esse buraco aí, tá vendo, ó? Olha aí que situação. Fala pra mim como é que você passa aí. Hã? E depois o Nilson Araújo faz algumas críticas construtivas que a gente critica pra melhorar. Isso aí foi denúncia. Não ando, não fico caçando problemas na cidade, não. É a nossa gente, o nosso povo, é que manda as demandas aqui pra nossa central de reportagem. Olha aí, olha a situação disso aí. Hã? Eu quero uma explicação bem dada aí pros pais, hein? Já que a gente tá na área da educação hoje, não é que nós estamos pegando no pé da educação hoje, não. É, por coincidência, duas reclamações envolvendo a área da educação. Agora, é esse outro problema aqui, o município tem muito a ver, viu? É, secretaria de educação. Pais de alunos do CIEP Leonel Brizola. É, estão denunciando a falta de manutenção da escola. Esse CIEP que foi inaugurado, eu estive inclusive na inauguração, eu lembro, na época eu fui lá. Em 2010, só não lembro o mês certinho, mas acho que foi em fevereiro, não é isso? Foi em fevereiro, é, foi em fevereiro. Em fevereiro que inaugurou aí o CIEP. Veja a entrada já aí. Tem a entrada principal. Já começa pelo bicicletário, tá cheio de mato. Olha aí a situação. Será que a secretaria não vê? Não tá vendo isso? Hã? Não dá pra arrancar esses matinhos aí? Isso não é nada. Fora o calçamento também que tá difícil lá a situação. Intransitável. Não tem como você andar na calçada. Agora eu quero ir depois imagens. Ah, essas aí, ó, dos pombos. Os pombos que estão fazendo a festa lá no Brizola. É a escola do Santa Rita, o CIEP, Leonel de Moura Brizola. Os pais têm que viver nisso. E tem até um pombo morto lá dentro do... Acho que é nessa imagem que vai dar pra ver. Tem um pombo morto lá em cima, né? Onde fica a quadra, né? A quadra. É isso aí, ó, né? Tem o áudio da moça, ô Josué? Não tem, né, o áudio aí da... Olha lá, tá vendo aquele negocinho preto lá em cima? É um pombo que tá morto lá, ó. É? O pombo morreu. Esqueceram de enterrar o pombo. E o pombo tá lá. Aí tem a doença do pombo. Aí tem crianças, se eu não me engano, acho que são 700 crianças que são atendidas pela unidade do Brizola. Brizola, lá do CIEP, Leonel Brizola. Pais preocupados e com razão. Hã? Imagina se é o meu filho lá. Sabe? É claro. Eu ia fazer como esse pai, essa mãe que denunciou. Hã? Se fosse o meu filho que estivesse lá, eu ia denunciar do mesmo jeito. Põe a denúncia. Põe a dona Miriam falando aqui no jornal da TV SB Notícias. Não sou eu que tô falando. São os pais. ...ano naquele monte de pezes de pombo como se aquilo fosse normal, né? Então, assim, muitos dos pais não têm noção do que acontece lá dentro. Por quê? Porque na idade que nossos filhos têm, 5, 6 anos, eles entram sozinhos. A gente não acompanha. E no dia 15 eu acompanhei pra tá levando a lembrancinha das professoras. Ou seja, se eu não tivesse entrado, eu também não teria consciência disso. No dia, meu coração de mãe, a minha vontade foi de levar meu filho embora. Outra coisa, eu não tô pensando só no meu filho. Eu tô pensando no filho de todo mundo. Então, por favor, Doutânia, olha mais pro CIEP. Venha até aqui o local ver. Eu já mandei inúmeras mensagens no seu Face. Você simplesmente me ignorou. Já liguei aí até a Secretaria da Educação. Deixei recado, deixei meu telefone. O Denis nem se fala. A gente não consegue nem sequer ter contato. O Jair já tentou de todas as maneiras e nada foi feito. A gente tá pedindo, implorando, porque a doença do pombo mata. Criança tem um organismo fraco. Não só as crianças, todo mundo aqui. Então, até pros pais que entram com as suas crianças pequenas, tá todo mundo exposto. Então, a gente quer. A gente vai cair de cima e a gente quer uma posição. Tamo aguardando. É uma vergonha, né? Tá aí. Os pais já tentaram contato com a Secretaria de Educação, mas não tiveram nenhum retorno. O relato dos pais não sou eu que tô falando, tá vendo? É tudo que a gente mostrou aqui no jornal de hoje. Sou eu que tô falando? Não. É só os pais, denúncias dos pais que têm seus filhos lá na Leonel Brizola. Olha, o pessoal participando aqui junto comigo na live ao vivo pra todo o Brasil. Olha aqui, tem o relato. Deixa eu pegar aqui certinho pra vocês aqui, minha gente. Olha aí. Você pode participar também mandando aí o seu vídeo aqui pra gente. É através do 997-82-4426. Ok? Olha, a Lúcia Morelato diz... Deixa eu ver aqui. A Lúcia Morelato. A Lúcia disse que em vez de reclamar, esses moradores pudessem carpir. Aí seria melhor. A obrigação é do município, viu, Lúcia? É carpir aí, fazer a roçagem. Não é obrigação de nenhum morador, não, viu? A Camila Santos. Deixa eu ver aqui. A Aline. A Aline virou escola dos pombos. A Daiane Godoy. Que vergonha. Fabiana Pontes. Tem um outro comentário aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas não é obrigação de ninguém ficar fazendo limpeza em calçada, não, viu? A obrigação da população, não. A obrigação é do município, sabe? É a coisa mais horrível que pode se ver nessa terra. Vamos lá. Olha aí. Deixa eu ver aqui, aquela mais em cima. Sobe pra mim. Essa aí é a Camila. A Camila diz... Tempos bons, né, Nilson? Magui, mora no meu coração. Minha filha está estudando lá. A escola é muito boa. Uma gestão bem preocupada, mas com a situação financeira realmente não está legal. Os pais precisam de ajuda, tal. O governo precisa olhar com mais carinho para a nossa querida escola. O que falta é fiscalização. Fiscalização. É impossível que ninguém veja uma situação dessa em nenhuma das escolas, né, nas duas escolas que eu citei e outras que a gente não mostrou aqui ainda. A educação vem em primeiro lugar no nosso país, gente. Pelo amor de Deus. Só que para os governantes, eu vou te falar um negócio. Para os governantes não é vantagem investir tanto na educação, né? Porque quanto mais pessoas que não entendam do assunto é melhor para eles, sabe? É isso. Quanto mais pessoas, abre aspas, ignorantes, fecha aspas, é vantagem para eles que estão lá em cima. Por que eles vão investir na educação no país, sabe? Isso deixa a gente, me deixa, deixa eu aqui, ó, muito chateado, sabe? Poderia ser um filho seu, um filho meu e os pais que estão, têm seus filhos nessas escolas estão preocupados e com razão, sabe? A gente já paga tanto imposto e caríssimos por sinal, né? A gente quer uma unidade escolar digna para os nossos filhos, limpa. E olha que tem denúncia aí que falar para você, cara, né? Tem denúncia aí que é pior do que isso que a gente está mostrando, tá? É pior do que isso. Muito bem. Tá bom. Tá aí. Tem denúncia? Manda para a gente aqui que aqui ninguém tem rabo preso com ninguém não, viu? É! Aqui ninguém tem rabo preso com ninguém, principalmente eu, né? Sou livre, graças a Deus, né? Graças a Deus. 997-8244-26. Obrigado pelo carinho e até amanhã, se Deus quiser. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Obrigado. Obrigado.